Olá parafusados! No Momento Cinema de hoje vou compartilhar com vocês um filme, uma comédia dramática que explora temas como auto aceitação, superação e a importância de um estilo de vida saudável. O filme A Maratona de Brittany é baseado em fatos reais, ele conta a história de uma jovem de 28 anos que mora na cidade de Nova York junto com uma amiga que é professora de surdos. Brittany é divertida e carismática, mas ela leva um estilo de vida nada saudável e isso faz com que ela seja uma pessoa obesa. Bem no início do filme mostra ela em uma consulta médica, o médico pergunta como é o sono dela e ela diz que dorme demais, inclusive isso faz com que ela chegue sempre atrasada no emprego e acaba sendo demitida. A obesidade pode resultar em diversos distúrbios no sono, ela fez vários exames e o médico falou que ela precisava urgente mudar o estilo de vida, melhorar a alimentação e fazer exercício físico. Ela então começa a correr, correr. No início é bem desafiador, mas uma vizinha dela que é corredora oferece apoio e convida a Brittany para participar de uma comunidade de corredores, assim como a nossa comunidade Clube dos Parafusados. Ter uma comunidade que te entende, que te apoia é fundamental. Bom, a Brittany começa com pequenas metas alcançáveis, do tipo correr uma quadra e depois vai aumentando. O objetivo principal dela é correr uma maratona. Isso é muito bacana, muitas vezes nós parafusados colocamos metas muito altas, não é mesmo? Principalmente quando a gente tá fazendo ali uma reabilitação física. Então ter micrometas é uma estratégia muito positiva. Ela é bem disciplinada, foca na alimentação, na corrida, deixa de comer os alimentos que não são saudáveis, do tipo pizza, hambúrguer, bebidas alcoólicas e ela perde peso. Mas chega um momento que ela enfrenta estresse, falta o apoio dos amigos também e ela acaba estacionando ali no peso, não consegue perder mais e com isso ela intensifica, exagera nos treinos e acaba sofrendo uma fratura por estresse. Então precisa usar aquela hórtese que muitos de vocês já até usaram, que é a bota imobilizadora. Alguns conhecem essa bota como Robofoot. E essa situação de sofrer uma fratura por estresse é algo bem comum em corredores. Você já usou essa bota? Diz aí nos comentários. E com isso pessoal, a Brittany fica então frustrada, porque ela não pode mais correr a maratona. Tá aí um exemplo perfeito de uma pessoa com mobilidade reduzida. Uma situação que também me chamou atenção nesse filme, fazendo aí referência ao universo das pessoas com deficiência, é o seguinte, determinadas cenas ela tá correndo ali no passeio, na calçada e foca nos pés dela. Então aparece o piso e tem no cruzamento de vias, além de rampas de acesso, eu vi também sabe o que? O piso tátil de alerta, que é aquele piso com pequenas esferas na superfície para garantir a acessibilidade, a segurança das pessoas com deficiência visual. Agora eu vou trazer algumas curiosidades. Na parte final desse filme, mostra a Brittany correndo a maratona. Isso foi um ano depois dela ter fraturado a perna. E a filmagem aconteceu na Maratona de Nova York de 2017 de verdade. O filme foi o primeiro não documentário a ser rodado na Maratona de Nova York. Ele foi inclusive indicado a várias premiações e venceu uma delas. A Belle, que é a atriz que interpreta Brittany, gostou tanto do roteiro do filme que começou também a correr, a treinar e perdeu 18 quilos durante o processo. Se você gostou desse filme, você também vai gostar do filme Tyson's Run, ou O Milagre de Tyson, que conta a história incrível de um rapaz que tem o transtorno do espectro autista e corre uma maratona. Eu já compartilhei aqui no Momento Cinema, o card está aqui em cima para você assistir. Agora me conta aí nos comentários, você faz exercício físico, pratica algum esporte? Diz aí! Eu operei a coluna e faço fisioterapia aquática, que é a hidroterapia, natação e também pilates. E você? Me diz aí nos comentários, deixa o like para eu continuar trazendo mais dicas legais em nosso Momento Cinema, clica também no botão valeu demais, inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber a próxima dica. Um abraço!